Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer uma reciclagem. Então, eu tenho aqui uma calça jeans que eu espirrei tinta e cortei. Tem mais tinta aqui, cortei, fiz uma bermuda, vou fazer uma bermuda e vou fazer um desenho aqui para cobrir essas manchinhas para baixo que espirrou e eu cortei. Então, aqui no desenho, olha, no risco, no esboço que eu fiz, eu coloquei, foi assim, esta aqui é a primeira. Então, eu anotei as cores. É bem simples, é só você preencher de acordo com a anotação que eu deixei aqui no risco. Então, nós vamos fazer, vou fazer uma, vou fazer esta menor aqui para você ver. Tá, com o pincel número 2 aparado, eu vou começar preenchendo. Eu vou usar o azul hortência, o lilás, o amarelo limão e o branco para o contorno. Você pode colocar as cores que você quiser, não tem problema, é uma coisa muito simplesinha. Vou começar com o azul hortência. O meu jeans é lavado, então é fácil pegar a cor. Eu vou passar uma mão só, mas assim, não coloque aquela pincelada e já vá preencher a outra. Primeiro, preencha bem direitinho. Vai colocando a tinta, não deixe muito pouca tinta, porque o jeans ele absorve. Tenha certeza de que está bem preenchidinho, olha, até os cantinhos. Pronto, esta daqui é azul. Agora eu tenho esta maior aqui, que é azul também. Olha, se eu passo uma pincelada grande, fica algum lugar um pouquinho mais tinta, um lugar um pouquinho menos tinta. Eu tenho que espalhar, eu tenho que deixar bem certinho, bem parelho. É uma forma de dar uma cara nova para aquela calça, aquela bermuda, até mesmo uma jaqueta. Você pode colocar esse desenho, que eu acho que vai ficar bonito. Se você precisar de mais flores, você pode ou repetir uma dessas, ou você mesmo pode fazer a sua. Você viu que eu fiz um desenho bem doidinho, mas você tem que prestar atenção do jeito que você vai dispor as cores. Olha só, terminei de preencher. Aí eu vou espalhando, tem algum lugarzinho que ficou menos, coloco um pouquinho mais. Pronto, azul. Agora eu tenho mais um pedacinho de azul, esse aqui, ó. Bem espalhadinho. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou começar a preencher o lilás. Este, 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 este e este. Olha, já preenchi aqui o roxinho, né? O lilás. Agora eu vou colocar amarelo limão aqui dentro. O amarelo limão, você precisa dar duas de mãos. Porque só com uma, ele vai ficar meio manchado. Preenchi tudo. Agora eu vou pegar o meu pincel zero. O branco. E eu vou fazer um contorno. Esse contorno não é pra ficar muito fininho. Porém, ele tem que ficar... A linha tem que ficar bem parelha. Não pode ficar assim, muito fininho no lugar e muito grosso em outro lugar. Procura fazer mais ou menos na mesma espessura. Olha, dá pra passar o pincel várias vezes no mesmo lugar. Esse contorno, às vezes, é preciso também passar duas vezes. Você passa o primeiro. O que pegar em cima da tinta fica mais forte. O que pegar no jeans vai ficar mais fraco. Então, parece que vai ficar manchado. Aí você faz, espera secar. Aí depois você repete a mesma coisa. Olha só, já preenchi. Observe aqui, por exemplo. Tá vendo como parece que falhou? Em algum outro lugar ficou bem branquinho. Em algum lugar falhou. Então, isso é uma coisa que a gente resolve depois. Depois que secar, eu repasso o branco. Aí vai ficar bem certinho. Eu vou fazer isso daqui nas outras duas. Depois eu mostro pra você o resultado. Olha, já preenchi todas as três, né? Já passei segunda vez o contorno branco aqui. Essa aqui está pronta. Agora eu vou concluir estas duas. E depois eu volto com o trabalho pronto. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver uma calça que você queira fazer esse desenho, pode colocar até a barra, que eu acho que vai ficar bom também. Numa jaqueta, numa camisa. Sugestão. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente.